O que é o dia? Os olhos à abóboda, em busca das delicadas esculturas, moldadas pelo sopro do vento, numa exibição bastante volátil. Sem falar a razão grosseira, as formas não vêm com significado. Precisam da inspiração humana para dar à imagem uma ideia. Ali, uma pessoa deitada. Aculá, um coelho de costas. Abaixo, uma longa serpente. Adiante, castelos e árvores. Ocorre de não haver relação das formas com nada concreto, mantendo elas, sua beleza, no que inspiram de abstrato. É justo quando o pensamento não vê nas curvas paralelo que as ideias se encontram livres das obrigações do achismo. Aí nasce um momento belo, de máxima liberdade do espírito, quando mesmo sem nada definido, as coisas ainda fazem sentido. Uma piscadela e, de repente, passa. Passa a nuvem para além da vista. Passa a gente que antes observava. E agora tem que seguir a vida. Passos para frente levam o corpo. Como o vento para longe leva a nuvem. Até que tudo se desfaça num sopro, sigam lembrando que tudo passa. Passa a gente que antes.